Naquela expectativa que a gente falou agora há pouco, de receber 5 milhões de pessoas, a gente fica se perguntando, né, como diminuir o risco de contaminação pela Covid na festa de Trindade. Eu vou conversar agora com o secretário de Saúde de Trindade, o Rogério Taveira, para saber quais são as medidas, né, que vocês estão tomando, secretário, para que evite, né, essa proliferação da doença, o contágio da doença, num lugar que a gente sabe que quando você tem aglomeração, acaba sendo mais perigoso. Bom dia. Bom dia, Mariana, bom dia a todos da Record, essa audiência fabulosa. É verdade, Trindade se preparou há vários meses, várias reuniões com o Gói, com toda a estrutura do Estado, estrutura do município, para receber o Romero. Mas são detalhes importantes que a gente tem que utilizar. Nessa vinda, você que vem a Trindade, você que é Romero, é importante você estar com o seu cartão atualizado de vacina. fundamental importância, você precaver, se você é imuno suprimido, se você tem alguma comorbidade, use a máscara, traga o seu álcool em gel, certo? E, se possível, evitar lugares de muita aglomeração. Nós teremos seis postos de atendimento ao Romero aqui em Trindade. Alguns deles fazendo testagem, outros fazendo vacina, alguns com médicos, outros com técnicos de intermagem, os vacimóveis trabalhando por toda a cidade. Enfim, a parte da saúde, através do prefeito, Marvin Júnior, nos orientou para que pudéssemos fornecer ao Romero essa estrutura na saúde. Mas, volto a dizer, a atualização da vacina, se você não fez, é importante fazê-lo. E evitar, usar os métodos que a gente possa evitar esse contágio. Porque é uma festa extremamente grande, a gente está prevendo aí mais de 4 milhões de pessoas, a cidade já está cheia, já tem muita barraca dentro da cidade. Enfim, o Romero, você tem que ser um agente de saúde, você tem que se proteger e a gente daqui fazer a nossa parte. Secretário, só para a gente ter uma ideia, a gente sabe que isso não muda muito, né? Porque, na verdade, pode não ter muito caso aí hoje, mas podem levar casos para a cidade e quem vem de fora. Em Goiânia, nós vivemos um momento delicado, apesar de, graças a Deus, os leitos não estarem na pior fase de ocupação, leitos de hospital e de UTI, mas nós temos um momento delicado de que a doença está sendo espalhada muito rápido, o vírus está sendo espalhado muito rapidamente. Em Trindade, a mesma situação? Muitos casos positivos? Olha, a gente está em torno de 20%, de 15% a 20%. Eu diria que é uma quantidade, que ela teve um aumento, mas se manteve, né? Então, o que a gente recomenda? Mais do que tudo, você, Romero, utilize sua máscara, utilize o álcool em gel. Se você tiver algum sintoma gripal, por favor, não venha. Você tem que se proteger e proteger os que ficam aqui em Trindade. E o poder público vai fazer a parte dele. Exatamente. E cada um fazendo a sua parte, né? Não adianta a gente cobrar do poder público se a gente não fizer a nossa parte. Está com sintoma? Ah, mas tem dois anos que eu não vou. Não vai, não. Ah, mas eu estou de máscara. Não vai, não. Você pode passar para alguém, de qualquer maneira. Você ficou dois anos sem, fica mais um. Espera se curar. A festa dura muitos dias. Então, às vezes, espera dar o período para você proteger o próximo. E você também se proteger. Obrigada, viu, secretário, pela participação. Eu que agradeço a Record, a todos vocês, precisando, estou à disposição. Imagina, bom trabalho para vocês, que eu sei que o trabalho vai ser árduo por esses dias aí à frente, por causa da festa de Trindade. Mais de 4 milhões de pessoas, é muita coisa, né? A cidade está ó dura de gente. A cidade está ó dura de gente.